Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, toma posse hoje no Palácio do Planalto. E a repórter Thaisa Dias já está lá e tem as informações para a gente. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Leandro. O presidente em exercício, Michel Temer, vai dar posse ao novo presidente do Banco Central aqui no Palácio do Planalto daqui a pouco. A cerimônia está marcada para agora mesmo, às 5 horas da tarde, e deve ser reservada provavelmente no gabinete de Temer. A nomeação de Ilan Goldfein foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Em Sabatina, no Senado, na terça-feira, o novo presidente do Banco Central disse que tem como principal objetivo atingir a meta de inflação. Ele também afirmou que é possível reverter a situação econômica do país. Mais cedo pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu governadores e também parlamentares. Estiveram com ele os governadores do Tocantins, Marcelo Miranda, e do Pará, Simão Jateni. O tema do encontro foi a renegociação da dívida dos estados. O que nós tivemos conversando um pouco foi da necessidade de se criar um cardápio, de se criar um leque de alternativas, que evidentemente não despreze essa condição e essa essencialidade da renegociação das dívidas, mas que também busque ver outros pontos que são importantes para a questão do reequilíbrio das contas dos estados. Entre esses, por exemplo, a questão previdenciária, que ela tem uma fisionomia diferente em cada estado, mas que é absolutamente fundamental para o equilíbrio das contas estaduais. E que se tivesse, então, ações conjuntas articuladas entre os governos locais, ou os governos subnacionais e o governo federal, no sentido de buscar encontrar a melhor resposta para cada um dos casos, o que certamente será extremamente importante. E pelas redes sociais, Michel Temer falou sobre o acidente com um ônibus que transportava estudantes na rodovia Mogibertioga, no litoral de São Paulo. Pelo Twitter, Temer disse estar chocado com o acidente. O veículo capotou, causando a morte de 18 pessoas. Temer disse ainda que vai chamar os órgãos de fiscalização para evitar que outras tragédias como esta se repitam. É com você, Leandro. Obrigado, Thaisa, pelas informações aí do Palácio do Planalto. E atenção, estudantes. As inscrições para o programa Universidade para Todos terminam amanhã. Até agora, o ProUni registrou mais de 374 mil inscritos. Nessa edição, o programa oferece 125 mil bolsas de estudo em cerca de 900 universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do programa na internet. O endereço é siteprouni.mec.gov.br. E a produção nacional de grãos deve ultrapassar 196 milhões de toneladas. Os números da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostram redução de 5,4% em relação à safra anterior. As condições climáticas foram responsáveis pela queda na produção e na produtividade. Já a área plantada com grãos deve ter um aumento de 0,4% na comparação com a safra passada, ultrapassando 58 milhões de hectares. Um estudo mostra que o Brasil lidera os investimentos em pesquisas agrícolas na América Latina. Entre 2006 e 2013, houve um crescimento de 46% nos gastos do setor. Emanuel é pesquisador na Embrapa. Ele é doutor pela Universidade de Brasília e foi convidado para trabalhar em um projeto de combate à ferrugem asiática, uma doença que ataca a cultura da soja. Para que o país possa se desenvolver e gerar tecnologias, fazer uma ciência de ponta, encarar desafios que vêm por aí, né? Grandes desafios, é necessário que você tenha investimento intenso em recurso humano. Então, formação de doutores é algo primordial para que você possa dar condição de competitividade ao Brasil frente aos desafios e a outros países do mundo, né? O Brasil empregou o maior número de pesquisadores doutores nas instituições de pesquisa e ensino agrícola comparado a outros países da América Latina. Em 2013, mais de 70% da capacidade de recursos humanos disponível para pesquisa agrícola era formada por doutores. Os dados são de um estudo realizado pela Embrapa em parceria com o Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares, vinculado ao Conselho de Pesquisa Agrícola Internacional. O Brasil é o principal país, se considerar em termos de volume de investimentos, mais de 50% dos investimentos em pesquisa agropecuária na América Latina são investidos aqui no Brasil. A qualificação, e esse houve uma evolução nos últimos sete anos, então é uma série de resultados importantes que mostram a liderança do Brasil. Um outro dado do estudo mostra ainda que aumentou aqui no Brasil o número de pesquisas no melhoramento genético de culturas como milho, soja e feijão. O número de registros de cultivares no Brasil aumentou em 82%. Cultivares são plantas melhoradas geneticamente, como essas linhagens de soja, que estão em fase de desenvolvimento na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Esse aumento de registros ao longo do tempo, da ordem de 82%, ele realmente é uma medida do quanto a pesquisa vem avançando e melhorando as suas sementes e as mudas que são utilizadas na agricultura brasileira. Os balões comuns em festas juninas podem representar uma ameaça ao tráfego aéreo e também podem provocar incêndios. Para sugerir ações que reduzam esses riscos, foi criado um grupo de trabalho com representantes do setor aéreo. Os balões do tipo Junino, não tripulados, não são detectados por radares e dificultam o trabalho de pilotos e controladores de voo. E para definir ações e preservar a segurança do espaço aéreo, foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Aviação Civil, que reúne representantes do setor. Nós estamos buscando ações conjuntas no sentido de haver uma campanha de conscientização, mostrando que o balão é um perigo à aviação. Ações de divulgação também nos meios próprios, que são os notantes, que são avisos aos aeronavegantes. Vamos trabalhar também com ações de orientação às forças de segurança estaduais, que são as forças que vão fazer a fiscalização, são as polícias estaduais que vão fazer a fiscalização e o monitoramento dos balões. Só neste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica CENIPA já detectou 143 balões no espaço aéreo, a maioria em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e Paraná. Em 2015, foram registrados no país 325 casos e 335 em 2014. Pela legislação ambiental, fabricar, vender, transportar e soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena vai de multa à detenção de 1 a 3 anos. Qualquer pessoa pode denunciar a prática. Basta preencher a ficha de notificação pelo site do CENIPA. Olha só o tamanho desse balão, ele foi apreendido numa operação mês passado. Tem cerca de 20 metros de comprimento, é até maior do que o caminhão aqui do Corpo de Bombeiros. Mas o risco desse tipo de atividade não é só para as aeronaves. Em 2015, foram registrados mais de 50 incêndios aqui no estado por causa dos balões. Fomos até o quartel do Corpo de Bombeiros de São Paulo para ter uma ideia da potência da chama que mantém o balão voando. Esse pedacinho queima por vários minutos. O que não pensar de várias tochas dessas em sequência. E imaginar que alguns usam até botijão de gás para manter a chama acesa. Qual o benefício para a sociedade da prática de soltar balão? É alguma coisa tradicional que veio das origens? Pode até ser, mas hoje em dia não dá para a gente ter, perante tamanha evolução que a gente tem nas cidades, dos aeroportos, essa prática ainda. Então, dessa forma, a gente precisa acabar com isso. É a ajuda das pessoas e também das próprias autoridades, pegando firme nos processos e punindo os responsáveis. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!